Eu chamo o Luiz Ani, jornalista cultural, crítico de cinema, está sempre com a gente aqui às sextas. A gente trouxe ele hoje aqui, nesta quinta-feira, para falar sobre esse grande artista, sobre essa grande figura brasileira que representa tão bem a nossa cultura e que a gente perde hoje por um infortúnio. Chega a ser curiosa essa morte dele. Com 86 anos, passar por um incêndio ali no apartamento dele, ficou ali com queimaduras graves e a gente perde, então, o Zé Celso dessa maneira. Luiz Ani, quero que você fale um pouquinho sobre essa figura brilhante. Pois é, Thalita, hoje é um dia muito triste para toda a classe artística brasileira e para todo o público, que é para o país mesmo. Hoje nós perdemos um dos gigantes da cultura brasileira. Estou medindo muito as minhas palavras, se aplica a pouquíssimos artistas que podem ser chamados de gigantes da cultura brasileira e um deles, certamente, é o Zé Celso Martínez Correia, que, mais lamentável ainda, nos deixa, apesar de ele já ter uma idade avançada relativamente, ele morreu com 86 anos, mas ele estava em pleno vigor criativo. O Zé nunca se acomodou. O Zé, para utilizar a expressão de uma música, era uma metamorfose ambulante, de uma criatividade incrível. E a gente podia esperar muitas outras coisas geniais do Zé, entendeu? E que foi interrompida por esse acidente besta aí, que, infelizmente, o vitimou. O incêndio parece que ocorreu há dois dias atrás, ele chegou a ser internado, houve notícias de que ele estaria respondendo bem ao tratamento, mas, infelizmente, ele não resistiu. Fica o legado dele, obviamente. Esse é um legado que posso dizer para você com tranquilidade, para todos os que nos ouvem e nos veem nesse momento, que é um legado absolutamente permanente. O que o Zé nos deixa é uma obra magnífica, e não apenas no teatro. Quem morreu hoje não foi um dramaturgo, alguém muito importante na sua área de escolha cultural. foi alguém importante em todos os aspectos da cultura brasileira. Daí a realidade dele. São poucos os que transcendem essa fronteira da sua arte e influenciam não apenas as outras artes, mas o modo de pensar de uma determinada sociedade e a maneira como essa sociedade enxerga a si mesmo. O Zé foi parte de uma geração privilegiada. no nosso contexto artístico, que foi a geração dos anos 60, que nasce para a cultura, nos anos 60, principalmente. Foram anos muito criativos, apesar de todo o transe político pelo qual o país passou. Deve-se lembrar que vivemos um governo progressista, que foi o governo do João Goulart, que foi interrompido por um golpe de Estado, um golpe militar, um golpe civil militar, em 1964, mas gozou ainda de uma relativa liberdade criativa até 1968, que foi o ano do AI-5. E aí veio o horror total, o fechamento total do regime. O Zé monta uma peça chamada O Rei da Vela, em 1967, que entra para a história do teatro brasileiro. E o curioso é o seguinte, essa peça vem de um texto teatral escrito por Oswald de Andrade nos anos 30, que estava relativamente esquecida. e o Zé já era um dramaturgo de sucesso naquele momento. Ele tinha feito, por exemplo, uma montagem, que é antológica também, dos Pequenos Burgueses, que é uma peça do russo Máximo Gork. Mas, com O Rei da Vela, ele bota tudo de cabeça para baixo. Ele fazia um teatro magnífico, mas até certo ponto tradicional, vamos dizer assim, nos cânones, parecido com o teatro que se fazia em outras partes, embora muito talentoso, muito rigoroso. Eu tive a oportunidade de assistir a montagem dos Pequenos Burgueses, ficou anos em cartaz também. E era um teatro magnífico, mas, com O Rei da Vela, ele subverte tudo aquilo. Ele traz o modernismo antropofágico do Oswald de Andrade, com a sua leitura cáustica do país, para dentro do teatro. E ele tem um diálogo muito importante com outros dois artistas que também estavam atuando nessa época. Um deles se chama Glauber Rocha, que é outro desses gigantes. E o Glauber tinha lançado, em 1967, justamente um filme que, para mim, na minha modestíssima opinião, é o maior filme da história do cinema brasileiro, que é um filme totalmente carnavalesco carnavalesco a respeito do país. Para mim, é a leitura mais profunda do que são os subterrâneos brasileiros. Se chama Terra em Transe. E o Zé Celso viu esse filme e se inspirou nesse filme também para fazer essa montagem dele do texto do Oswald de Andrade. E mais uma outra coisa, mais uma confluência. O Caetano Veloso, então, o jovem compositor Caetano Veloso, estava lançando uma música chamada Tropicalha. E viu também o filme do Glauber Rocha e viu a peça do Zé Celso. E o Caetano tem um livro de memórias, um livro ensaístico de memórias, muito interessante, que eu recomendo a todo mundo, muito bem escrito também, que se chama Verdade Tropical. E ele conta esse encontro nesse livro e fala que ele viu a peça, ficou pássimo com aquilo que ele tinha visto. E foi a um restaurante de São Paulo onde a classe artística costumava se reunir. Ele não cita o nome do restaurante, mas acredito que seja o antigo Didieto, que ficava na rua, a vai andava. E ele encontra com o Zé Celso lá e eles começam a conversar, os conversos começam a conversar. E o Caetano fala, olha, estou com uma música chamada Tropicalha. E o Zé Celso fala, então, cantarola aqui para mim, ou pelo menos diz os versos. E eles começam a trocar ideia e isso dá toda uma tonalidade para o movimento tropicalista. O Caetano diz o seguinte, o encontro com o Zé Celso me deu a impressão e a quase certeza de que algo estava acontecendo no país e que não era nem na música, nem no teatro, nem no cinema, nem na literatura, nem na pintura, mas era tudo junto. Era um movimento tropicalista que, de certa forma, respondia à condição política do país e tentava, à sua maneira anárquica, às vezes violenta, às vezes brutal, botando tudo de ponta cabeça, chocando, às vezes, o público, tentava entender aquele país e tentava reagir a uma situação de total iniquidade e que explode no dia seguinte, no dia seguinte, não, no ano seguinte, perdão, com o ato institucional número 5. Basta dizer, aí já estamos em 1968, que a montagem seguinte do Zé Celso seria o famoso Roda Viva, que era uma peça de outro jovem chamado Chico Buarque de Holanda, escrito pelo Chico Buarque de Holanda. E essa peça, que também era uma peça muito agressiva, ela foi invadida invadida pelos membros do CCC, do Comando de Calça aos Comunistas, e os atores foram agredidos e tudo mais. Então, essa era a resposta fascista a uma agressão que se dava no plano simbólico, ela dava essa agressão no plano físico. Então, o Zé vem desse momento de efervescência, no qual ele se insere brilhantemente e é um dos próceres, é um dos, vamos dizer assim, dos protagonistas de todo esse movimento cultural do Brasil. E ele, como vários outros membros da classe artística, ele é perseguido pela ditadura em 1974. Ele é preso e torturado, aí ele vai para o exílio em Portugal. E em Portugal, vejam que coisa engraçada, ele encontra uma revolução em curso. A revolução que ele sonhava no Brasil, ele vai encontrar no exílio. E lá ele filma, porque tem essa relação também do Zé com o cinema. A base dele, vamos dizer, a base material do pensamento e da intervenção dele é o teatro, sempre foi, até o começo ao final da carreira. Mas ele tem muita coisa feita no cinema também. E em Portugal, ele filma, são dois documentários chamados O Parto, um filme, médio-metragem de 31 minutos, e também um documentário chamado 25, relativo ao nome do 25 de abril, que é a data da Revolução dos Cravos, da Revolução Portuguesa. Esse já é uma longa-metragem, de 76 minutos, e ambos feitos em parceria com o Celso Lucas. Além do mais, ele filma também a própria peça dele, O Rei da Vela, um filme que está aí disponível. É um filme que eu vi, por exemplo, num festival de Brasília, de alguns anos atrás, eu vi esse filme sobre o Rei da Vela, que ele faz com o Noilton Nunes. É uma longa-metragem, que, na verdade, é uma longuíssima-metragem, tem 166 minutos. E ele incorpora, engraçado, nessa primeira versão, os movimentos grevistas do ABC. Olha que coisa, a cabeça dele que incorporava, numa peça, os movimentos grevistas que dão origem ao Partido dos Trabalhadores. Tem toda essa relação com a política e com a contestação. Sempre um pensamento de esquerda, embora anárquico e tal, mas sempre um pensamento humanístico e de esquerda pronunciado e com uma cultura absolutamente privilegiada. Depois, nos anos 1990, ele pega esse filme e dá uma enxugada nesse filme. O filme cai para uma versão mais enxuta, mas também não muito, de umas duas horas. Mas ele tira algumas partes da peça para que seja mais programável e mais palatável para o público. E o Zé foi fazendo uma carreira fantástica dentro do teatro, lançando peças absolutamente incontornáveis da cultura brasileira, sempre influenciando em seus momentos a trajetória política, histórica e cultural do país. Peças como As Bacantes, Cacilda. É uma peça maravilhosa que ele fez em homenagem à atriz Cacilda Becker, que foi uma grande dama do teatro e do cinema também brasileiro, e que morreu e teve uma morte estranhíssima, porque ela teve um AVC, um derrame cerebral, no palco. Ela estava trabalhando. e foi internada no hospital e faleceu depois de muitos dias. E o Zé, o que ele faz? Ele imagina o que está passando na cabeça da Cacilda no delírio que ela possa ter antes da morte. Então, a peça é toda delirante e tenta imaginar o que passa nessa cabeça dessa grande artista. Ele fez uma peça, algumas peças baseadas em Euclides da Cunha, nos sertões de Euclides da Cunha, fantásticas também, montagem fantástica, das várias partes do grande livro do Euclides da Cunha, os sertões, quer dizer, a terra, o homem e a luta. São as três grandes divisões e ele fez as peças nessas divisões. sempre no seu Teatro Oficina, que foi projetado, construído pela Lina Bobardi, aquele teatro comprido, em passarela. Frequentei muito esse teatro, nós fomos muito assim. Aquele é um palco que se prestava totalmente, é um palco central, não havia aquele chamado palco italiano que fica na frente e a plateia fica vendo esse palco assim. Era um palco no meio, como se fosse uma escola de samba, como é um desfile de escola de samba, no Sambódromo, tanto em São Paulo como no Rio, é o teatro do Zé Celso, com plateia dos dois lados e os atores nessa passarela ao meio. E as peças se desenvolvem dessa forma. Vocês, na apresentação que se fez, já se sabe dessa luta que ele vem travando contra o Silvio Santos por causa desses terrenos. O sonho dele, a utopia do Zé, é construir um parque lá, nesses terrenos, que tenha por epicentro esse teatro e que sirva a população. E a gente fica muito torcendo que a morte do Zé seja a semente para que esse sonho dele se concretize, porque seria um grande presente para a cidade de São Paulo. Perfeito. Eu li a Emili Lacombe agora há pouco dizendo que o Silvio Santos podia ter esse ato final de ceder esse terreno para fazer o Parque do Vitívio e realizar esse grande sonho que foi tão lutado durante toda a vida de Zé Celso. Hipnotizante te ouvi falando sobre ele. Viu, Zaninha? Agradeço demais a homenagem que você presta aqui, junto com a gente, a Zé Celso, essa grande figura. Você falou que mede as palavras para falar sobre gigante, sobre a gigantez de Zé Celso, mas a gente perdeu muitos gigantes esse ano. A gente perdeu Gal Costa, a gente perdeu Ritali, agora a gente vem falar sobre Zé Celso. Foram muitos os gigantes que a gente perdeu já nesse ano que ainda está no meio, ainda em julho. A gente não perca mais esses gigantes da nossa cultura brasileira. O que é? O que é? O que é? O que é? A gente vaiもしar E aí porque